Então, a gente sempre tá lavando, tem um tempinho ali, lava, mesmo que seja dividido no dia, lava uma metade em um dia, metade em outro, mas não deixa acumular, essa é uma dica. A questão toda de morar só e ter que se organizar entre trabalho e serviços de casa, fora outros compromissos, são o que a gente tem que aprender a lidar na organização, isso é uma das coisas que a gente, morando sozinho, a gente vai aprender, e que isso, até você se organizar, até você conseguir lidar com esse tempo, vai ser complicado, mas a gente consegue, eu tô conseguindo aos poucos, mas eu chegando lá. Depois de todo o processo aqui, eu já tava enxagando as roupas pra já estender e já finalizar o dia de lavagem de roupa, é que eu já tinha acabado tudo.